Volta a subir o número de casos de dengue em Santa Catarina. Registros de zika vírus e febre chikungunha também aumentaram. Amanhã no Dia Mundial da Saúde, uma campanha vai alertar sobre a importância de manter hábitos saudáveis e evitar o consumo excessivo de sal. Investindo na educação, a passarão do samba da capital passará a ser usada por alunos da rede pública durante o ano letivo. E ainda com baixa corrupção, Florianópolis cedia Congresso Estadual para capacitação de servidores públicos. O futebol a expectativa de Havaí e Figueirense para o Clássico de domingo. E também a estreia de dois times catarinenses na Copa do Brasil. A quantidade desta quarta-feira já está lá. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Transformar lixo em casas. É isso que está acontecendo em Lages, na região serrana. Um projeto inovador está transformando os materiais recicláveis em tijolos. A ideia foi resultado de uma pesquisa feita ao longo de 13 anos pelo secretário de Habitação de Lages. Esses tijolos são produzidos com 100% de... Não parecer, mas estão sendo utilizados materiais que geralmente vão para o lixo. Para fazer os tijolos, os materiais recicláveis são processados. Aqui, por exemplo, nós temos o vidro, temos também o papel, o plástico. Tudo isso aqui será transformado em tijolos, que irão servir para construir as casas para a população. São utilizadas também até grimpas de pinheiro e cinzas de biomassa florestal. Todo esse material vem de doações e descartes das empresas da região. O processo funciona assim. O material que antes ia para o lixo vai para essa máquina que transforma em uma espécie de areia. Depois, tudo é misturado na betoneira. Daqui, ela vai para essa outra máquina, que prensa e molda o tijolo em poucos segundos. Em sete dias, ele já pode ser utilizado nas construções. Tudo é feito pela Secretaria de Habitação do município. O custo é dez vezes menor que um tijolo comum. Antes, um imóvel que tinha um custo de 25 mil reais, agora sairá por 6 mil reais. Eu, com o valor de uma casa que eu construí até semana passada, vamos dizer assim, eu consigo hoje fazer 4. Então, o custo reduziu muito em função do que? Do aproveitamento dos materiais, das doações, né, que vem até a Secretaria. E a reciclagem é utilizada até no encaixe dos tijolos. A argamassa foi substituída por uma resina de isopor. Além disso, o secretário afirma que a qualidade das casas será ainda maior, já que esses tijolos são mais resistentes que as madeiras que vinham sendo utilizadas nas construções dos imóveis populares. Passando aí para um formato maior que eu possa construir com até três dormitórios. Então, maior durabilidade, uma área maior também e conforto térmico e acústico melhor também, né? Uma casa em alvenaria, diferente do material madeira. No ano passado, foram entregues em lajes cerca de 150 moradias à população. Com essa nova forma de construir, a ideia é ampliar esse número. As primeiras residências com os tijolos recicláveis devem ser entregues em 30 dias. A construção está prevista para começar na semana que vem. E quem diria que um dia, tudo isso aqui iria se transformar em casas? Dados do IBGE mostram que a renda média do brasileiro está caindo. E não é só isso. O desemprego já assusta muita gente. 14 anos de carreira, curso superior, especialização. Nada disso livrou a Thaís de perder o emprego em uma indústria farmacêutica. Ela já conseguiu outro trabalho, mas o salário caiu pela metade. Seria melhor, mesmo que pela metade, mas conseguir, mas estar recebendo dinheiro, não só o dinheiro saindo, né? Porque a gente tem os custos fixos durante o mês. A Thaís não é exceção. A renda média dos trabalhadores vem caindo, segundo o IBGE. De R$ 2.414,00 em 2014, passou para R$ 2.245,00 nos primeiros meses deste ano. Os profissionais mais qualificados foram os que mais tiveram redução de salário. Em 2015, ganharam, em média, quase 5% menos. E quem perdeu o emprego está aceitando remuneração até 50% menor para conseguir voltar ao mercado de trabalho. Reduzir 50% a tua remuneração, ou mais, muitas vezes, um profissional, às vezes, que ganha R$ 5.000,00, ele entra, depois de um ano desempregado, ele entra numa remuneração por R$ 2.000,00, porque ele não aguenta mais, ele precisa sair, ele precisa gerar renda. Em 2014, a Márcia ganhava R$ 5.000,00, saiu do emprego e voltou para o mercado no ano passado, com um salário de R$ 3.000,00. Mesmo com mais de 10 anos de experiência na área financeira, está desempregada de novo, e sem muita esperança de recuperar a renda que tinha antes da crise. Tudo não tem opção. Ou eu vou ficar dois anos esperando até o mercado se recuperar, ou eu volto por um salário menor, e aí vejo o que acontece daqui a dois anos. E a seguir, sobe o número de casos de dengue em Santa Catarina. E amanhã, no Dia Mundial da Saúde, um alerta para o consumo excessivo do sal. Voltou a subir o número de casos de dengue em Santa Catarina. O novo boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica revela também um aumento nos casos de Zika vírus e febre chikungunya. Mais de 7.400 casos de dengue foram notificados em Santa Catarina. Destes, 34%, isto é, 2.540, foram confirmados. Sendo a maioria, cerca de 90% dos casos, com transmissão dentro do estado, em 20 cidades. O município de Pinhalzinho, na região oeste, apresenta o maior número de registros da doença. Mais de 1.600 moradores contraíram a dengue dentro da cidade. Serra Alta, Bom Jesus, Coronel Freitas e Descanso também apresentam números elevados de transmissão. 35 municípios são considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Este ano de 2016 já apresenta um número superior de casos de dengue em comparação a todo o ano passado. Em 2015, o estado notificou 5.500 casos, um aumento de 26% de um ano para o outro. O número de focos do mosquito Aedes aegypti também já ultrapassa o ano anterior. Enquanto em 2016 já se contabiliza 3.865 focos em 120 municípios, em 2015 foram 3.420 focos em 87 cidades. E os casos de febre chikungunya também subiram. Do início do ano até abril foram notificados 334 casos suspeitos da doença. Destes, 35 foram confirmados, a maioria contraídos fora do estado. Em todo o ano passado, Santa Catarina registrou apenas 8 casos de febre chikungunya. Já de zika vírus, o número de casos também aumentou. 234 casos foram notificados como suspeitos. 25 pessoas receberam a confirmação da doença, que foi adquirida fora de Santa Catarina. Em todo o ano passado, 10 pessoas contraíram zika vírus, sendo todos casos importados de outros estados. O avanço da gripe H1N1, que já provocou 71 mortes no país esse ano, sendo 7 em Santa Catarina, gera medo e faz disparar a procura pela vacina. Medidas de prevenção também são importantes para evitar a propagação da doença. Na casa da Tatiana, ela, o marido e o filho tiveram H1N1 esse ano. Ele começou com uma febre muito forte, de 39,5 já. Não tinha coriza, nem nada, nem sintomas de qualquer problema respiratório mais grave. Mas tinha, veio acompanhado de uma tosse seca, né, e ele reclamava de muitas dores. Metade dos casos de gripe no país, hoje, segundo o Ministério da Saúde, é de H1N1. O vírus depende das células para sobreviver. Fora do corpo humano, ele resiste por até um minuto. É fundamental manter as mãos sempre limpas, pois elas são a principal via de transmissão. O vírus da gripe, então, ela fica na saliva, fica nas secreções, nas secreções respiratórias, quando tosse, quando espirra. Então, quando a gente fala muito próximo com alguém e elimina essas secreções, a pessoa pega. Quando também a gente tosse, espirra na mão e toca em algum objeto, esse objeto fica contaminado. E alguma outra pessoa vai lá e põe a mão no objeto e leva para a boca, para o olho, também adquire. Então, é assim que o vírus se propaga, de pessoa a pessoa. Ele não está disperso no ar. Na rede pública, a vacinação começa em todo o país no próximo dia 30 de abril. Mas estados, como os da região sul e São Paulo, anteciparam a campanha. A vacina produzida no Instituto Butantan é a trivalente. Antes de seguir para a linha de produção, as vacinas passam por salas, como esta aqui, onde são feitos inúmeros testes. Primeiro, cada matéria-prima é analisada separadamente. Depois de pronta a vacina, novos testes de segurança, qualidade e eficácia são realizados. Tudo isso leva tempo. Por isso, a vacina, que começa agora a ser distribuída aos estados, é resultado de um trabalho que, por aqui, acontece desde outubro do ano passado. Nessa programação, a gente não consegue ter uma antecipação, porque é um volume muito grande, num prazo muito pequeno. Praticamente são seis meses para a produção de 54 milhões de doses. O Dia Mundial da Saúde é comemorado amanhã e, em Santa Catarina, uma campanha que era alertar a população sobre hábitos de vida saudável e alimentação equilibrada. Um dos alertas é sobre o consumo excessivo do sal. Faz alguns anos que Tadeu mudou sua rotina. Hoje, ele pratica atividade física três vezes por semana e cuida da alimentação. Os efeitos dessa mudança já são sentidos por ele. A gente nota que, de vez em quando, eu faço uma bateria, os exames de rotina, assim, e sinto que houve uma melhora acentuada, né? No Dia Mundial da Saúde, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado quer justamente alertar as pessoas sobre a importância da prevenção de doenças, como a hipertensão. E, para isso, é preciso estar atento ao que se consome, além de fazer como seu Tadeu, exercitar o corpo. Prevenindo e promovendo saúde, prevenindo doenças e promovendo hábitos saudáveis de vida, que a gente vai tentar regredir ou diminuir esses números tão feios que a gente tem em relação à prevalência das doenças crônicas. A campanha faz um alerta principalmente sobre o consumo de sódio. Conforme o Ministério da Saúde, os brasileiros ingerem, em média, 12 gramas de sal por dia. O ideal seria apenas 5 gramas. Se o consumo de sal no país seguisse os padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas ficariam livres da medicação para hipertensão. E isso aumentaria a expectativa de vida delas em até 4 anos. Além disso, haveria uma redução de 15% nas mortes por acidente vascular cerebral e 10% nos infartos fatais. Esta nutricionista afirma que é possível encontrar substitutos para o sal na hora de cozinhar. O ideal é apostar em temperos naturais. Nós temos pimenta rosa, o limão paper, que é alho, vai na composição o sal rosa, vai o limão, vai cebola. Então isso ajuda também no tempero. Ainda coentro e pimenta, que dão sabor. São fitoterápicos que têm benefícios na saúde. E ainda também são mais acessíveis para você encontrar em qualquer local, tanto supermercado ou lojas. Os alimentos processados, como salgadinhos de pacote e refrigerante, também são vilões da qualidade de vida. E sempre que possível, a dica é optar por alimentos in natura. Aqueles que não passam por processos industriais. O ideal é você avaliar lá na composição, lá no rótulo, que ele esteja com menos 3 dígitos. Por exemplo, um alimento com 20 miligramas de sódio, 30, no máximo 80 miligramas de sódio por porção, ainda é aceitável. Mas quando tiver 3, 102, 120, aí ele tem muito sódio por porção e isso aumenta a pressão lá em cima. E depois do intervalo tem o futebol, com a expectativa de Havaí e Figueirense para o Clássico de Domingo. E também a estreia de dois times catarinenses pela Copa do Brasil. Nós voltamos já. Futebol Internacional de Lages encara um novo desafio daqui a pouco, a partir das sete e meia da noite. É a estreia do time na Copa do Brasil, diante do torcedor. Foi assim que o treino do Inter de Lages começou. Com orações. O momento é de agradecer pelo último jogo em casa e pedir bênçãos para o desta quarta-feira. Afinal, a Copa do Brasil nunca foi disputada por aqui. Um jogo nunca disputado pelo clube. Mas no meio de tantos jogadores, nós encontramos um com experiência na Copa do Brasil. Experiência que pode ajudar a equipe a passar por esse momento histórico. Momento que vem sendo encarado como decisão. Já que o Inter não pode perder por dois gols de diferença. É tudo ou nada. O experiente volante Raibson já disputou a Copa do Brasil pelo Grêmio e Havaí. Digamos que é uma carta na manga do Inter, que nesse campeonato é inexperiente. É muito interessante isso, a Copa do Brasil. Porque tu vê surpresas, né? Tu vê clubes pequenos chegando e brigando com grandes. E isso é interessante. Então, espero que o Inter de Lages consiga fazer isso, consiga marcar a história. Uma equipe que vem do catarinense mais aliviada e confiante. Fatores que podem ajudar dentro de campo, no jogo de hoje, contra o Sampaio Correia. A equipe está bem preparada. Já estudei, já passei para eles o Sampaio Correia, como joga, como eles estão no momento, as contratações, como vem jogando. Então, eu acho que vai ser um jogo importantíssimo, tanto para nós, dentro de casa, a fazer o resultado, quanto para a cidade de ver um grande espetáculo. O torcedor tem que vir nos apoiar, acho que nós precisamos dele também. Eles têm que ser o décimo segundo jogador dentro com a gente, lutar junto com a gente. A Chapecoense jogou hoje à tarde, no Mato Grosso, contra o Princesa do Solimões. Mesmo com o time misto, o Verdão do Oeste conseguiu vencer por 2 a 1. O jogo de volta na Arena Condá vai ser na próxima quinta-feira, dia 14. E a situação do Havaí não anda nada boa. Embora o time esteja treinando forte para o Clássico contra o Figueirense, a pressão da torcida contra a diretoria também está aumentando. Começa a semana de preparação para o Clássico, com mais uma derrota nas costas. Dessa vez, para o Brusque. Enquanto o Judson tenta dar explicações na coletiva de imprensa... Tem que trabalhar mais, tem que buscar o Hava mais. A gente vem conversando, nosso grupo é um grupo fechado. Um grupo que a gente tenta explicar o que não tem explicação. A torcida começa a chegar ao local do treino para cobrar essas explicações. Saber o porquê de nenhum ponto marcado em seis jogos e a lanterna da competição. Mais uma vez, o protesto é contra a diretoria. Em meio aos gritos de cobrança, os torcedores pedem para falar com algum dirigente do Leão. Depois que o Havaí solicitou a polícia para manter a calma de todo mundo, Gonçalves, diretor de esportes, aparece para tentar dar satisfação ao torcedor. Pois é, tentar achar uma explicação é o que todo mundo está tentando, mas está muito difícil. No momento, melhor ficar calado, trabalhar e ouvir a torcida. A conversa foi longa, mas com poucas conclusões. No primeiro turno, o que jogou bem no primeiro turno e não jogou no segundo? Eu sei que não vai conseguir ficar aqui. E nós também não temos poucas conclusões. Só que o primeiro passo para sair da crise, Gonçalves deixou claro qual é. Eu sou do campo, eu estou tentando fazer o trabalho, a gente tem que fazer com que esses jogadores aí vençam o jogo agora, o clássico. E tentando deixar toda essa pressão de lado, lá estava o técnico Silas, começando a planejar o time para o clássico de domingo. Lá estava o ídolo Marquinhos Santos, que fazendo o trabalho de transição, depois da cirurgia no joelho, só deve voltar no fim de maio. Quando acabou o treino, apoio da torcida aos jogadores. Depois, torcida indo embora. Mas ficou a certeza de que a pressão pela vitória no clássico só aumentou. O jogo divide ou morte. Ou a gente vence o Figueirense, ou a gente vai brigar até o último jogo para não cair. Não é isso que a gente quer. A gente não quer entrar para a história negativamente do Havaí. E o Figueirense entrou no clima de provocação para o clássico. Os jogadores dizem que não vão deixar o Havaí começar a recuperação em cima do Alvinegro. Em semana de clássico, nenhum assunto ganha mais destaque do que o jogo e a rivalidade entre os times. Apesar de tentar manter os ânimos contidos, os jogadores, aos poucos, vão entrando no clima de provocação. A gente sabe que depois, se a gente vencer o clássico, vão zoar bastante a torcida do Havaí. É o que a gente quer. A gente não quer ser zoado. A gente quer comemorar a vitória para o nosso torcedor poder zoar os torcedores do Havaí. Recém-contratado pelo Alvinegro, Ferrugem vive a expectativa do primeiro clássico contra o Havaí. E, pelo jeito, ele já andou sabendo daquela velha máxima de que quem chega pior no clássico normalmente leva vantagem. Essa pressão que há para eles, há pressão para a gente também. Por isso, né? Porque eles estão sem jogos, sem vencer. E vão vencer em cima da gente, não. Então, essa pressão não é só deles, é da gente também. Aqui, nós, jogadores, queremos, gostamos dessa pressão. Porque a gente não quer deixar eles vencerem em cima da gente. E, a seguir, passarão ao sistema da capital, passarão a ser usada por alunos da rede pública durante o ano letivo. E ainda, Florianópolis cedia o Congresso Estadual de Combate à Corrupção. A Secretaria de Educação de Florianópolis assumirá a administração da Passarela Nego, querido. As discussões sobre o melhor aproveitamento do local começaram no ano passado. A partir de maio, a Secretaria de Educação da capital deve assumir a administração da área. No projeto, estão previstas melhorias na estrutura e a implantação de laboratórios de informática, salas de aula, quadras esportivas e cobertura com piscina semiolímpica. O projeto de construção ainda está sendo avaliado pela equipe técnica do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A expectativa é de que as obras comecem até agosto. O prazo de execução é de 120 dias. O custo da obra ainda não foi divulgado. A mudança não deve interferir no Carnaval de Florianópolis. De dezembro a março, a pista da Passarela e as arquibancadas vão continuar sob a gestão da Secretaria de Turismo para o uso da Liga das Escolas de Samba. No prédio onde ficam os camarotes durante os desfiles, serão instalados laboratórios de informática e salas para ensino de arte e cultura. O local será utilizado no contraturno escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. A aquisição dos equipamentos e do mobiliário será licitada paralelamente com as obras de adequação do complexo. Quinta-feira de calor e sensação de ar abafado. Na serra, o dia começa com sol, mas no fim da tarde pode chover em pontos isolados. A máxima não passa dos 23 graus. No litoral norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, máxima de 32. No sul do estado, bastante calor. Máxima de 36 graus e esse calorão todo pode resultar em chuva no fim do dia. Já no oeste, temperatura alta também, máxima de 34 graus. A Associação dos Delegados da Polícia Civil, Polícia Federal e Auditores realizaram nesta tarde um debate importante na capital. Como coibir a corrupção? Para o delegado da Divisão de Combate à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, a transparência e o controle social são tão importantes quanto a aplicação de tecnologias e a capacitação dos servidores públicos. A consciência da população, segundo ele, também não pode ser passageira. Todo cidadão deve ser conscientizado que a corrupção faz mal ao bem comum. E ele deve pensar o contrário, que quando ele está agindo contra a corrupção, ele está construindo um Brasil melhor, ele está construindo um bem comum para todos, para ele, para seus filhos e netos. E isso que tem que ser conscientizado. A polícia tem que ser a última instância nesse mecanismo todo. É o que tem feito o Observatório Social de São José. Há cinco anos, voluntários monitoram as atividades do Executivo e Legislativo do município. E já conseguiram reverter decisões e até derrubar leis. Agora, o grupo espera a prestação de contas dos vereadores, que estão nos últimos meses de mandato. A informação vai empoderar o cidadão e o cidadão vai começar a questionar, questionar o gestor público, questionar o político, questionar o vereador, por que desta distorção. O evento também contou com a participação da Controladoria Geral da União. O primeiro Congresso Estadual de Combate à Corrupção vai até sexta-feira, com temas que incluem a Operação Lava Jato e até a participação da imprensa na formação da opinião pública. Além, é claro, da análise de questões e casos locais e do incentivo à fiscalização e punição de irregularidades. Temos que trabalhar pela probidade administrativa, temos que trabalhar focados nos princípios constitucionais e que essa prática tem que ser uma constante, na verdade, não pode ser uma exceção, tem que ser uma regra. E antes de encerrarmos, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, movimento intenso em ambos os sentidos, com mais lentidão para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, faz 27 graus neste momento. Você fica agora com o Jornal da Band, uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você, até amanhã. Jornal da Band, uma boa noite para você. Jornal da Band